Olá, família TV Foco, vai chegando, vai chegando, seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal, gente. Hoje vou contar pra vocês aqui uma entrevista polêmica que a Cariúcha concedeu, gente. Ela foi a entrevistada ali do programa, né, de frente com a blogueirinha Yablo, tá, gente? Falou ali sobre o caso da Eliana, da Patrícia Bravanel, esfulachou a Jojo Todinho. Vou contar tudo isso e muito mais, vai chegando o polo aqui. Deixa o seu like, que é muito importante, ajuda demais aqui o nosso canal, tá bom? Vamos falar pelo primeiro passo, né, desse programa ali que ela participou, né, que tá fazendo o maior sucesso, sempre viraliza os entrevistados ali com a blogueirinha, né, gente? E a apresentadora do Fofocalizando do SVT foi a convidada da semana. E durante a entrevista ela acabou soltando todo o seu veneno para a campeã da Fazenda 12 da Repórter V. Disparando que a funkeira, gente, não tem carreira. Vou colocar aqui esse trechinho. E vocês sabem, né, Cariuxa e Jojo Todinho, elas têm uma rústica, uma briga que não é de hoje. Vamos conferir esse trecho. Você tem que falar, né? Ela não tá mais com carreira. Ah, ela tá sem carreira. Ela nunca teve. Mas ela fala que ela que te deu uma carreira. Então o Caco Barcelos é louco. E a Globo também. Ela diz que se você tá hoje no lugar que você está, é graças a ela. Quando você tava na Fazenda, ela também falou isso. Então ela tá tirando a credibilidade da Rede Globo. Que quem me deu uma carreira se chama Rede Globo de televisão e Caco Barcelos. Porque a Globo me fez me tornar a mãe da internet. Por que que, em um momento, você quis relembrar... Pois é, né, gente? Essa situação da Cariuxa ali, da Jojo Todinho, eu acho que já deu, né, gente? Já deu. Uma fica falando da outra também. As duas são bem-sucedidas. Cada uma ali na sua área. Vieram de baixo, conquistaram muita coisa. Então acho que agora cada um seguisse o rumo aí. Cariuxa tá muito bem no SVT como apresentadora. Tá querida. Reverteu o cancelamento da Fazenda. Jojo Todinho foi a campeã da Fazenda 12, né? Fez sucesso na música, né? Apenas uma música, ela explodiu ali. Fez o maior sucesso. Entrou na Fazenda, ganhou. Assinou o contrato com a Globo, né? Então, enfim. As duas têm uma carreira, uma trajetória bem-sucedida. Não adianta uma ficar querendo diminuir ali o corre da outra, né, gente? Então acho que é bom as duas pararem. Já que não se dão bem, né? Não querem se acertar. Então cada uma ali seguindo, né? A vida que segue para uma de ficar comentando da outra. Essa é a minha opinião, tá? Coloca aqui a sua opinião sobre isso. E não foi só essa polêmica da entrevista da Cariuxa, não, tá? Cariuxa também soltou o verbo, gente. Ao ser questionada, né? A Blogueirinha é fogo também, né? Ela acabou revelando que a Eliana brigou com a Patrícia Brabanel. E a Cariuxa fez questão, né, obviamente, de defender a herdeira de Silvio Santos, né? A sua patroa lá no SBT. Vamos conferir esse trechinho do vídeo que a Cariuxa acaba falando ali, tecnicamente mal, da Eliana. Vamos conferir. A Patrícia é bem da invejosa, né? Não é nada, não é nada. Inclusive, ela briga com todo mundo que ela sente medo. Não, não, é as pessoas que brigam com a Patrícia. Ah, então foi a Eliana que brigou com a Patrícia? Acho que foi. Foi. Foi a Eliana. Não é culpa da Patrícia, não. A Eliana também já brigou comigo já, sabia? Foi a Eliana que brigou com a Patrícia. Eu arrumei a brigar com a Eliana e com a Patrícia no teletón. Briguei com as duas. Eu vou falar uma coisa pra você. As pessoas são muito invejosas. Caraca, eu tô falando da Eliana. Não, gente, não tô falando só da Eliana. Mas, no geral, a Eliana tá incluída nisso. É porque as pessoas... A Patrícia, ela é talentosa e herdeira. E do povo. E a Eliana? E as pessoas têm inveja. A Eliana não é popular igual a Patrícia. Ah. Então as pessoas têm raiva de quem já nasceram herdeiras. A Patrícia é do povo. A Patrícia, além de ser herdeira, tem talento. Eu vejo isso. E as pessoas não aceitam que ela é do povo. Ela é popular. Ela é rica. Ela é povão. Ela é tipo mepasteia com cana de açúcar. Ela é aquela coisa engessada. Ela é de andar de chinelo. Aquela coisa Patricinha de Beverly Hills. Total. Ela é o Silvio Santos de saia. Pô, mas quem é sequestrado não é só rico? Ela foi sequestrada. Mas ela... O jeito dela, cabeçuda. É o jeito dela. Você que tá com uma doze em pique, você que tá com cabeção. Eu não tô com uma doze em pique. Cara, e o xablô, né, gente? Olha, minha opinião, eu acho que essa situação toda envolvendo a Eliana, a Patrícia Abrabanel, a saída da Eliana do SBT, eu acho que não tem a ver com a Patrícia, tá, gente? Pode ser que elas já tiveram algum desentendimento, uma rusga ali, né? Até porque o próprio Silvio Santos colocava a lenha na fogueira. Mas a saída da Eliana foi por causa de faltas de investimentos ali no seu programa, né? A nova administração ali do SBT, eu acho que não tem muito a ver com a Patrícia Abrabanel, não, tá, gente? Pelo menos é a minha opinião, né? Tava com a imagem desgastada, saturada ali no SBT, quis novos rumos também e a Eliana saiu. Agora, gente, com essa torta de climão, né? Todo mundo ali sempre falando no SBT muito, né? Em prol ali a Patrícia Abrabanel, obviamente, né? E meio que falando, né? Soltando algumas afiadas. Já foi a Márcia Fucho, falou da Eliana. Já foi agora a Cariuxa, vira e mexe, alguém cita ali a Eliana. E como que vai ser essa volta da apresentadora ao SBT ali no Teleton, hein, gente? Tá meio sem clima, né? Tá uma torta de climão, literalmente, mas tá aí mais uma opinião. Cariuxa sempre polêmica, rendendo, né, gente? E eu quero saber a sua opinião sobre isso. Concorda ali com a visão da Cariuxa, tanto sobre a Jogê Otodinho, quanto a Eliana e a Patrícia Abrabanel? Coloca aqui o seu comentário e te espero a partir das duas e 15 da tarde no nosso Alvivaço, pra gente fofocar sobre tudo o que tá acontecendo no mundo dos famosos e da televisão, tá bom? Então cola aqui, deixa o seu like, que é muito importante, ajuda demais o nosso canal. Mega beijo e até o nosso próximo vídeo. Beijo, tchau! Tchau!